Essa é a Neuza, costureira de mão cheia, aqui na rua Domício Pacheco e Silva, número 1196, no bairro Campos Elíseos, vocês conhecem muito bem, telefone zap 983494535, quer fazer um concerto, uma reforma, um aumento, retirar um pedaço de tecida de uma calça que você emagreceu, quer trocar um botão, quer fazer um ajuste, liga para a Neuza, o whatsapp está bem na tela, 983494535, colaborando com o Reginaldo Romanini em TV de Campinas, divulgando os eventos, do Festa do Fico em Valinhos, temos aniversários dos Fuscas, temos o Museu da Moto 120 Anos, aqui em Socorro, depois de Paulínia, vale a pena. E em matéria de costureira, ligue para a Neuza. Dá um tchau, Neuza! Aê, obrigado! Fique agora com os eventos. E aí, obrigado!